Estimados, muito boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui novamente. Já estamos com mais de 100 assistentes aqui, é um prazer tê-los aqui, é um privilégio tê-los aqui. Aqui no Sul, como vocês estão vendo, já está fazendo um friozinho, o Brasil é continental, né? Eu estou invejando nesse momento você que está lá no Acre, você que está lá no Sergipe, você que está lá na Bahia, no Espírito Santo, que também faz calor o ano inteiro, no Rio de Janeiro, 30 graus hoje, aqui no Sul o frio chega, né? Isso mostra que as estações mudam, assim como a vida e as conjunturas, né? Nós vamos tratar hoje aqui de um tema da mais alta importância, que é a Revolução Cubana, dando continuidade à Era das Revoluções. A aula passada foi uma aula dada aqui com maestria, como sempre, o conhecimento que o Valdir Rampinelli tem sobre a América Latina e, sobretudo, sobre a Revolução Mexicana. E hoje, o Valdir está aqui para responder algumas das questões que vocês enviaram na última aula, para ele responder aqui, como a gente sempre faz. Em seguida, eu farei uma exposição sobre a Revolução Cubana, vou abrir também para os comentários que o Valdir Rampinelli julgar pertinente e, na próxima aula, a gente responde as questões sobre a Revolução Cubana. Eu queria agradecer também aqui o Michael, que é o nosso secretário-geral e é também funcionário da Universidade, doutorando lá na UFRJ e também uma figura dedicada ao estudo sistemático da América Latina já há muitos anos. O Michael vai passar para o Rampinelli as perguntas. Então, o Rampinelli aí tem 15, o tempo que julgar necessário, o Valdir, para fazer essas respostas, dar as indicações necessárias e depois eu começo com a... Então, o Michael, com o Valdir agora e as perguntas. Boa noite, gente. Cumprimento também os alunos e alunas do secretariado que teriam aula comigo, mas estão aqui acompanhando esta nossa conversa. E a primeira pergunta do Klinger Nepomuceno. Os irmãos Flores Magon praticavam um liberalismo que não se vê hoje em dia? Por que se diz que eles eram liberais? Klinger. O liberalismo no México tem um papel muito importante já na Revolução de Independência, que vai de 1810 a 1821. Grandes liberais vão tocar este processo, sendo um deles o padre Miguel Hidalgo e Costilha, que lia os autores franceses. E o seu continuador, que é o José Maria Morelos de Pavon, também vai continuar. Tanto que, de 1810 a 1815, o processo de independência no México tem um caráter popular indígena. Lembro que, quando eclodiu esta revolução, o padre Miguel Hidalgo tinha um exército de 100 mil indígenas. E as ideias liberais eram muito fortes. Claro que depois a classe dominante, a partir de 1815, conduz o processo. Mas também na Constituição de 1824, é a primeira Constituição mexicana, as ideias liberais voltam. A defesa da reforma agrária, a defesa do mercado interno, a defesa da liberdade de expressão, a defesa das terras comunais, inclusive, e a defesa de tudo que se produz no México, não se compra da Inglaterra. E se criticava, inclusive, Buenos Aires, que fazia isso. Agora, as grandes propostas liberais aparecem nos anos 1850. Por quê? Aí nós temos radicais jacobinos, moderados e conservadores. Mas os jacobinos têm um papel muito importante, porque nessas alturas, o México já tinha perdido, para os Estados Unidos, 2 milhões e 140 mil quilômetros quadrados. Exatamente mais da metade do seu território. E você tinha que defender o país, senão o país desaparece. E vamos ter, em 1854, a Revolução de Ayutla, que é revolução. E sabe quem é o líder deste processo? Juan Álvares, um fazendeiro de Cuernavaca, que vai se opor à Santana, que vai governar o México durante 11 mandatos, desde 1824 até 1854. E este fazendeiro vai ser assessorado por gente muito importante, Benito Juárez, um moderado, e Melchor Ocampo, um radical. E as ideias liberais vão brotar. E elas vão criar corpo na Constituição de 1857, que é uma Constituição que inclusive separa o Estado da Igreja. A Igreja vai se opor tanto a essa Constituição que os padres negam a comunhão a quem vai à missa e defende a Constituição. O Papa Pio IX condena a Constituição. É uma Constituição laica que defende a liberdade de culto e é inaceitável. Tanto que esta Constituição será derrotada por um plano, por um levante, que é o levante de Tacubaia. E começa logo em seguida, então, o que? A Guerra de Reforma, de 1858 a 1860, em que, de um lado, conservadores, que tem a cidade do México como capital, de outro lado, os liberais, que tem a cidade de Veracruz como capital. E esta guerra, o que ela vai impor na Constituição, realmente impõe, são as leis de reforma, a separação total do Estado em relação à Igreja. Acabou o casamento religioso, que vale ao civil, acabou o batismo, que vale a certidão de nascimento, acabou o cemitério religioso, que vale ao cemitério público, e vamos ter exclaustração. O que é isso? É abrir os conventos e dizer para as freiras e para os monges, saiam. Vocês estão aqui, por imposição dos pais de vocês, que eram oligarcas. E o mais importante, o Estado se apropria dos bens da Igreja, principalmente as imensas fazendas, que é posto depois de subasta pública pública e vendida, e conventos e monastérios, que viram escolas, quartéis e museus. Então, este liberalismo é um liberalismo radicalizado. E aí te respondo, Klinger, dali vão surgir os irmãos Flores Magon, com um liberalismo radicalizado, que, claro, o Porfírio Dias vai esquecer, mas a ala magonista vai cada vez se aprofundar mais e vai chegar lá no ano de 1900 cada vez mais radicalizado. E os irmãos Flores Magon também têm influência do anarquismo, do marxismo e desta Constituição de 1857. Tanto é que, quando Davi Alfaro Siqueiros, um dos grandes muralistas da primeira fase, lá de 1920, pinta o Porfiriato, ele vai mostrar o Porfírio Dias com o pé em cima da Constituição de 1857. Esta Constituição é tão importante no que toca ao liberalismo jacobino, que quando vai se escrever a Constituição de 1917, que é a mais avançada do mundo até então, não socialista, mas socializante, vários constituintes defendem a tese de que não é necessário uma nova Constituição, mas sim resgatar a de 1857. Então, te digo, os liberais, Flores Magon, com o Partido Liberal Mexicano, com o jornal Regeneration, Klinger, quando você lê, você vai dizer, esta turba é comunista, esta turma é revolucionária, esta turma está radicalizada. Por isso, estes liberais, para eles, eu tiro o chapéu. Mário Lopes, quando Emiliano Zapata e Panchovia tomaram o Palácio do Governo? Ô, Valdir, Valdir, me permita aí uma... Você terminou com essa frase, Michael, dá para você me colocar aí? O Valdir terminou com essa frase aí, para o Klinger, né? Dizendo, olha, se você ler o Regeneration, que é o jornal que o Valdir fez menção, você tem uma ideia. Eu peguei aqui, Valdir, os textos do Regeneration, e só me permitiria ler para corroborar o que você está dizendo, porque o Klinger diz, bom... Para nós, né, Klinger, um liberal são nossos adversários, claramente, e eu diria que são nossos inimigos. Mas eu vou te ler aqui só um trechinho de dois artigos, Valdir, do dia 3 de setembro de 1910, quer dizer, início da Revolução. Exato. Eles estão convocando para a Revolução. Então, Klinger, como diz o pessoal, chupa essa manga. Olha isso aqui. Aqui estamos, escreve Ricardo Flores Magon. Três anos de trabalhos forçados na prisão, tempraram melhor nosso caráter. A dor é um incentivo para os espíritos fortes. O flagelo não nos submete, nos rebela. E aí, ele chama os mexicanos à guerra. Esse é um artigo que chama Regeneração, é um editorial, né? Agora, tem um artigo também, Valdir, do dia de 1910, não está a data, mas eu acho que é 3 de setembro, que chama os ilegais. Klinger, escuta só isso. Todos vocês que me escutam aqui. O verdadeiro revolucionário é um ilegal por excelência. Chama os ilegais, porque eles estão nos Estados Unidos, inclusive. E, não, eles ainda não estão nos Estados Unidos, mas eles estão, naturalmente, estão na clandestade, estão chamando a guerra. O homem que ajusta seus atos à lei, poderá ser, no máximo, um bom animal domesticado. Mas não é um revolucionário. A lei conserva, a revolução renova. Por essa razão, há que renovar, há que começar por romper com a lei. Pretender que a revolução se faça dentro da lei é uma loucura, é um contrasentido. A lei é julgo. E o que queira liberar-se do julgo tem que quebrá-lo. O que predica aos trabalhadores que dentro da lei pode obter-se a emancipação do proletariado é um embalcador. Porque a lei ordena que não arrancamos das mãos dos ricos a riqueza que ele nos roubou. E a expropriação da riqueza para benefício de todos é condição sem a qual não pode conquistar-se a emancipação humana. A lei é um freio. E com os freios não se pode chegar à liberdade. A lei castra, e os castrados não podem aspirar a ser homens. As liberdades conquistadas pela espécie humana são a obra dos ilegais de todos os tempos que tomaram as leis em suas mãos e as fizeram em pedaços. O tirano morre apunhaladas, não com artículos de código, Rampinelli. A expropriação se faz pisoteando a lei, não levando a cuesta. Por isso, os revolucionários temos que nos esforçar. Temos que ser forçosamente ilegais. Temos que salir do caminho trilhado pelos convencionalismos e abrir novas vias. Rebeldia e legalidade são termos que andam peleados. que fiquem, pois, a lei e a ordem para os conservadores e os farsantes. Hein, Clínge? E Ricardo Henrique Flores Magon é esse tipo de liberais que, naturalmente, nós não temos mais no Brasil, na América Latina, em lugar nenhum. Só para colaborar o que o Rampinelli estava aqui dizendo. E, Rampinelli, nós já estamos aí quase com 200 assistentes. Segue aí, Mike. Pode colocar o Rampinelli aí na íntegra. Ah, e eu recomendaria, Clínge, se você quiser aprofundar o liberalismo no México, este livro, aliás, são três. Esse é o tomo 1. El Liberalismo Mexicano. Jesus Reyes Heróis. Ele pega de 1810 e vai até o final do século XIX. Tanto que, durante o Porfiriato, que vai de 1876 a 1911, a ditadura de Porfírio Dias, ele abandona o liberalismo e adere à doutrina positivista. Por isso, os anos 1850 no México são anos de revolução. Nós temos a Iutla, 1854. Guerra de Reforma, 1858. E depois vamos ter o enfrentamento à ocupação francesa. E são os liberais que vão derrotar a presença dos franceses no México. E vão, inclusive, fuzilar Maximiliano de Habsburgo. Portanto, os liberais são consequentes. A próxima pergunta, Maicon. Quando Emiliano Zapata e Panchovia tomaram o palácio do governo, não sabem o que fazer. Isto seria uma falta de antecipadamente terem uma estrutura de governo? Veja você, Mário. Quando Emiliano vem do Sul, com o seu exército, o libertador do Sul, quando Panchovia vem do Norte, com o seu exército, divisão do Norte, são dois exércitos poderosos. Emiliano com 7 mil, Pancho com 30. Eles tomam a cidade do México. Mas antes de entrar na cidade do México, eles se encontram num povoado chamado Sotimilco. E aí eles fazem o pacto de Sotimilco. Panchovia não tem uma visão muito clara da terra e da reforma agrária. Emiliano Zapata, sim. Tanto que, num hotel que eles ficam, em uma conversa entre eles, o Panchovia diz para o Emiliano, tu, com essas tierritas... O Emiliano imediatamente se levanta e diz, tierritas, não, Pancho. São as tierras. É a madre tierra. Para os zapatistas, a terra é fundamental. Para os vihistas, ela passa a ser importante depois deste encontro de 1914. Por quê? Porque Emiliano Zapata já tinha o plano de Ayala, que é de novembro de 1911. E o Panchovia, o que tinha sobre a terra? Nada. Tanto que é, neste pacto de Sotimilco, 6 de dezembro de 1914, antes de entrarem na cidade do México, que o Panchovia assume um compromisso com a reforma agrária. Mas é um compromisso distinto, porque o exército do Panchovia não é de camponeses. É de lenhadores, é de carvoeiros, é de trabalhadores na fazenda, é de lumpen, é de operários, é de pequena burguesia até. E o Emiliano, não. São sete mil camponeses que trabalham a terra de dia e de noite se tornam guerrilheiros. Então, há uma diferença fundamental entre eles. Agora, quando eles tomam o palácio, eles não tomam o poder. Tomar o palácio é uma coisa, tomar o poder é outra. E o que acontece? Eles têm, principalmente o Emiliano, um plano para os camponeses, mas o México não é só camponês. O México tem operário, o México tem pequena burguesia, o México tem burguesia agrária. A oligarquia, nessas alturas, já estava fora do jogo. E o que acontece? Eles vão dizer o seguinte, não, eu vou voltar para o sul, eu vou voltar para o norte, e ao invés de ir atrás do exército comandado por Venustiano Carranza, que tinha se refugiado em Veracruz, e liquidar com esse exército, cada um volta para o seu campo, são camponeses, e deixa um representante na cidade do México, que vai passar para o outro lado. Na realidade, eu te diria, tem gente que discorda, é, faltou um plano para o país. Lembro aqui do velho mestre Agostinho Cueva, quando falava das guerrilhas na América Latina, o que ele dizia? A guerrilha, quando enfrenta um governo ditatorial, ou burguês, o que ela apresenta? Um governo paralelo. E se nós quisermos ver isso bem claramente, olha a Sierra Maestra, o que que Sierra Maestra apresenta para o povo cubano? A história me absolverá, que é um plano de governo, não é socialista, mas é um plano de governo de emancipação popular. Faltou isso, Mário, sem dúvida nenhuma, para o povo mexicano. Quem não era camponês não se sentia incluído. Mais alguma, Maicon? Rosemary, você apontou que uma força orientadora da Revolução Mexicana teria sido uma vontade de volta ao passado. Poderia essa ideia de volta ao passado ter lugar ainda hoje? Rosemary, quando eu me referi a isso, eu estava me referindo a uma facção da Revolução Mexicana, que é a facção zapatista, que ocupava três estados ao sul da cidade do México. Por quê? Porque ali, basicamente, a grande maioria era indígena. E o que os indígenas queriam? Voltar ao passado, a terra comunal, os usos, os costumes. O historiador Jesus Sotelo Inclan, no livro Raiz e Ração de Zapata, que eu já apresentei para vocês, mas mostro novamente. aqui está ele, considero um livro excepcional, 27 capítulos, só o último capítulo fala do Zapata. Os outros vão mostrar como se formou o zapatismo. E o último capítulo vai dizer o seguinte, é uma revolução para voltar, para voltar aos usos e costumes, para voltar à tradição indígena. Agora, isso é a facção zapatista? Não é a facção viísta? Não é a facção de Venustiano Carrança, que representa a burguesia agrária? Portanto, não é para todo mundo voltar ao passado, não. São os indígenas que querem voltar à terra comunal, porque perderam. Ao erido, porque perderam. E eles perderam aonde isso? Foram perdendo desde a conquista. E qual foi o momento que eles perderam isso muito? Com as guerras liberais de meados do século XIX no México. Porque os liberais, como eu coloquei para vocês, são radicais em alguns aspectos, mas eles querem implantar o capitalismo e o capitalismo não permite a terra comunal, porque tudo pode ser vendido, inclusive a terra. Quando os liberais expropriam as terras da igreja, eles as põem em subasta pública. Quem vai comprar? O indígena? Não. É o fazendeiro. Portanto, isso não distribui as terras. Pelo contrário, faz com que o latifúndio cresça mais. Por isso, a resposta vem em 1910 com a Revolução Mexicana. Voltar ao passado, sim, é o zapatismo, não as outras facções. Nunca nos esqueçamos que, no México, nós tivemos três grandes facções na guerra, na Revolução Mexicana. Os camponeses, no sul com zapata, ao norte com via, e depois, os burgueses agrários descendo pelos dois lados do país, todos juntos para derrotar a oligarquia. No momento em que a oligarquia é derrotada, o conflito se volta entre eles. É um conflito de classe. Maicon. Victor Nascimento. Gostaria que o professor tratasse do exército zapatista de libertação nacional e também da importância do território autônomo de Chiapas para o avanço da revolução no México atualmente. Victor, esse é um tema muito grande e muito extenso, mas eu te diria que o México no dia 1º de janeiro de 1994 assinava um tratado de livre comércio com os Estados Unidos e o Canadá, que nós aqui conhecemos como NAFTA, eles lá chamam TLC. O que o México estava querendo com este tratado? Entrar na modernidade capitalista. E o que os Estados Unidos que comandavam este tratado queriam? O petróleo mexicano, a água mexicana, a mão de obra mexicana e o mercado mexicano. E quem ia ganhar com este tratado? Os bancos estadunidenses, as empresas estadunidenses e o governo estadunidense. Até os jornais canadenses chamavam a atenção do México durante este período dizendo abram o olho, vocês vão perder. Bom, Carlos Salinas de Gortari, um presidente que chegou à presidência roubando a eleição de 1988 de Gortempo Cárdenas, tentou ao longo dos seis anos se legitimar porque sabia que tinha roubado, ele vai assinar esse tratado que é a entrega do país, a submissão do país, o aprofundamento do capitalismo dependente. É exatamente neste dia que tem o levante de tiapas que a guerrilha aparece e o México se espanta porque é a pergunta em tempos de economia de mercado uma guerrilha? Pois é, o México olhou para baixo e viu que o gigante ele tinha os pés de barro. Esta guerrilha é muito importante porque chama a atenção do mundo, principalmente da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina menos. Ela depois vai desempenhar um papel muito importante na crítica ao capitalismo. Depois ela vai não querer o poder, vai fazer uma campanha no país inteiro e não quer o poder e quem não quer o poder não pode mudar o país. E aí, a meu juízo, foi o grande erro dos zapatistas. Quem não quer o poder? Eu quero o poder, sim. Vamos lembrar do Lênin? Por que quer o poder? Para fazer revolução. mas ela é muito importante, eu diria, porque é praticamente uma data, meu juízo, que dialeticamente vai se contrapor a 1492, quando Cristóvão Colombo colocou a bota na ilha espanhola e começou o capitalismo moderno, que é bárbaro. 1994, eu diria, é uma data simbólica para os povos originários da América Latina, porque, a partir de então, isso estimula a um movimento maior, tanto que, em 2006, logo em seguida, na Bolívia, um mestiço chega à presidência, Evo Morales. Hoje, o exército zapatista de libertação nacional, continua armado, mas todo cercado, simbolicamente é muito importante, porque todo dia primeiro de janeiro, eles marcham com seus passas montanhas, com armas feitas, às vezes, de pau, mas também com armas verdadeiras, mas ele não oferece mais a resistência que ofereceu em 1994. E eles estão em Tiapas, que é uma região pobre do México, eu diria, é muito mais uma região centro-americana do que mexicana. pela história e pela pobreza. E é uma região que produz muita riqueza, café, madeira, energia, milho, mel, riqueza, que vai para fora e que, obviamente, eles não desfrutam. E a grande consequência do exército zapatista de libertação nacional, eu te diria, Victor, é a experiência dos municípios autônomos zapatistas que estão aí enfrentando o governo mexicano, embora não sejam reconhecidos, mas é uma experiência de autonomia e aí sim, respondendo à pergunta anterior, de regresso ao passado, aonde se usam as leis, as normas, os usos, os costumes dos povos originários. Penso que seria isso, Maicon. Tem mais alguma coisa? Professor Nildo, agregando algo ao que eu falei? Não, de maneira alguma, foi muito preciso nas respostas, considerações todas muito sustentadas historicamente, muito importante essa reflexão sobre a lucidez que Zapata já tinha no início da Revolução, mas a importância da evolução de Pantiovia. Claro. Eu queria recomendar, Nildo, para o pessoal que quiser entender, olha aí, Resistência e Utopia, os 500 anos da dominação. É um grande livro. Antônio Garcia de Leão, inclusive, olha o nome que está aqui, foi um presente seu livro. E porque Antônio Garcia de Leão, um homem chaparrito, como se diz, foi meu professor de história lá no México, quando eu fiz meu doutorado, e escreveu esse livro, quero dizer para todos, mais de 200 que nos assistem aqui, antes da Rebeleão Zapatista. Esse livro é anterior, de tal maneira que a historiografia mexicana, o Valdir sabe bem disso, tem um cuidado extremo para a questão regional, e para as rebeliões e as revoltas regionais. 85? Isso, é um livro muito anterior, um livro que ele publicou, nós trabalhamos esse livro quando eu fui aluno dele de história econômica no doutorado, aliás, no mestrado em economia, também vejo aí o sinal dos tempos, no mestrado em economia na UNAM, nós tivemos aula, tinham quatro áreas obrigatórias, e de história nós tínhamos que ler o livro de Antônio Garcia de Leão, que era um historiador, de mão cheia, naturalmente, e os historiadores têm esse encanto de contar a história, que é uma sedução, o contar a história com a riqueza dos detalhes, é como mais ou menos os gaúchos aqui no sul, o caos é longo e quanto mais conta, mais se alonga, porque é uma história que nunca acaba, cresce ao contar, a história é uma história que cresce ao contar, é incrível isso, por isso que a história é tão sedutora, então, esse livro realmente é muito importante, mas o Rampinelli vai ficar conosco, eu vou começar agora a exposição sobre a revolução cubana, e aí, Valdir, tu interfere na medida em que tu julgar adequado, não preciso eu concluir toda a exposição para você fazer teus comentários, na medida em que tu julgar adequado, dado teu conhecimento da revolução cubana, eu não vou fazer uma exposição na tradição do historiador, eu vou fazer uma reflexão sobre a revolução cubana, sobre a história da revolução cubana, mas com o enfoque não do historiador, mas com o enfoque da interpretação crítica sobre a revolução cubana, sua evolução, baseado, basicamente, baseado em três pontos, primeiro, antecedentes da revolução cubana, e como esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o papel da vanguarda política na revolução cubana. E o terceiro é discutir se a revolução cubana é senil ou ela é, ao contrário, parte de uma revolução latino-americana que está em curso. Para isso, naturalmente, a gente tem que se valer de uma análise, em primeiro lugar, histórica sobre a revolução. Quando começa uma revolução? É muito difícil de estabelecer quando começa uma revolução. O Fidel mesmo dizia que essa revolução, a revolução cubana, começou muito tempo antes da entrada de Fidel com aproximadamente mil homens no dia 8 de janeiro em Havana. 8 de janeiro de 59. Vocês sabem, na revolução cubana teve a grande vitória em Santa Clara, comandada por Che Guevara, em dezembro de 1958. E essa vitória de dezembro de 58 selou a sorte da ditadura de Fulgêncio Batista apoiada sempre pelos Estados Unidos. Sempre. Desde a primeira presidência de Fulgêncio Batista, depois ele vai para os Estados Unidos, ele volta, dá um golpe de Estado, é apoiado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos reconhecem a ditadura, apoiam sistematicamente a ditadura e tanto Fulgêncio Batista quanto Anastasio Somoça na Nicarágua, não eram ditadores quaisquer, eram ditadores que tinham controle do Caribe, da América Central e, portanto, eram sempre uma peça de estabilização imperialista na América Central e no Caribe. então vocês nunca poderão analisar Fulgêncio Batista como um ditadorzinho perdido numa Ilha do Caribe, como tampouco podem analisar a figura de Anastasio Somoça na Nicarágua como outro ditadorzinho perdido na América Central, como tampouco podem analisar como mostra a Operação Condor, Pinochet como os generais brasileiros, uruguaios, ou paraguaios, Stroessner como se não estivessem articulados e parte de uma forma de dominação que era absolutamente eficaz e coordenada regionalmente como também apoiada sistematicamente pelos Estados Unidos. Então veja que essa ditadura de Fulgêncio Batista era naturalmente uma ditadura profundamente corrupta estreitamente aliada aos interesses dos Estados Unidos numa ilha do Caribe que é preciso sempre recordar a todos vocês. É a principal ilha do Caribe, é a maior ilha do Caribe e naturalmente era uma ilha em geral que as pessoas dizem que era um bordel dos Estados Unidos, mas era algo muito mais importante, o Gerard Pierre Charles em gênese da Revolução Cubana, o Gerard Pierre Charles é um sociólogo haitiano que escreveu um livro maravilhoso sobre a Revolução Cubana, lamentavelmente não tem em português, mas eu mandei na bibliografia para vocês, acho que vocês receberam em PDF, talvez tenham buscado em PDF, mas é um livro que vale a pena observar como as relações capitalistas de produção estavam amplamente estendidas na principal ilha do Caribe e sustentada naturalmente num capitalismo dependente e baseado numa monocultura, que era naturalmente a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar hoje não é um produto com a importância que teve na Revolução haitiana de 1804 e nem no contexto cubano de 1959. Gradualmente o açúcar foi perdendo a sua importância, razão pela qual hoje a Cuba produz não... Imaginem, um dos desafios da Revolução Cubana foi tirar uma safra de 10 milhões de toneladas. Você veja a importância que tinha o açúcar para a economia mundial e a importância do açúcar para a economia cubana e não só para a economia cubana de caráter dependente sob a administração de Fulgêncio Batista, mas para a economia cubana sob a administração revolucionária de Fidel Castro que tinha, entre outras coisas, um ministro da indústria e comércio chamado Ernesto Che Guevara. Então, nós estamos falando de uma ilha do Caribe que estava caracterizada por autodesenvolvimento capitalista e com uma grande força de trabalho, segundo o Guerra Pierre Charles, por exemplo, 25% da população economicamente ativa estava dedicada à indústria açucareira. Essa indústria açucareira era em grande parte de proprietários nacionais, uma grande parte dela, quase 60%, tinha menos de 100 operários, vou até checar aqui com o Guerra Pierre Charles, precisamente, a grande forma, a maior número do tamanho das indústrias açucareiras, bem próximo da Revolução, a maior parte dela tinha cinco trabalhadores e se vocês somarem, digamos, é, deixa eu fazer a conta aqui, quase 90% tinha entre 26 e 100 trabalhadores, era, portanto, uma indústria açucareira altamente rentável, com uma força de trabalho muito pequena e alguns mega monopólios. No entanto, todo o desenvolvimento capitalista do Caribe em 59, assim como foi da Argentina até a década de 35, no Brasil até 30, com Lázaro Cárdenas até 36, grande parte de toda a estrutura que domina o desenvolvimento capitalista, que sustenta o desenvolvimento capitalista, e em Cuba não era diferente, era de controle estadunidense. O que eu estou falando? Eu estou falando das vias ferrais para o transporte do açúcar. Eu estou falando do capital comercial que intermediava a venda do açúcar para os países imperialistas. eu estou falando do crédito bancário necessário para sustentar esse tipo de operações, todas sob controle monopólico em grande parte dos Estados Unidos, articulado com uma fração da burguesia cubana, mas submetidos a algo fundamental que caracteriza, tipifica a dependência latino-americana. Grande parte dessa riqueza criada em nosso país não fica na mão da burguesia. O imperialismo deita laços internos muito sólidos na comercialização, na produção, na infraestrutura e, sobretudo, nos serviços bancários, que sustentam a produção de um país caracterizado pela monocultura. Então, quando a gente está falando da Revolução Cubana, o que eu quero dar em resumo aqui, para não ser tão exaustivo em questões de natureza econômica que são sempre importantes, é mostrar que o desenvolvimento capitalista em Cuba era muito avançado e que, portanto, em Cuba não estava lutando contra um atraso feudal ou com um país atrasado que precisava de uma Revolução Democrática burguesa. Ao contrário, um país submetido ao imperialismo com grande parte da economia internacionalizada, monocultura dominante, sob contorno imperialista e relações capitalistas de produção. É claro que não são as relações capitalistas de produção que vocês podiam encontrar em 1959 na Alemanha, na Inglaterra e menos ainda nos Estados Unidos. Eram as relações capitalistas de produção típicas de um país latino-americano, em particular um país caribeiro. então essa é a primeira advertência que eu gostaria de fazer para vocês. A ideia a revelação de algo que os economistas, a sociologia, a ciência política trabalha, que era a pujança do desenvolvimento capitalista em Cuba. Por que isso é importante? Isso é importante porque tanto a direita, as teorias da modernização, da sociologia modernizante, que preconizavam choques permanentes de desenvolvimento capitalista para superar as relações de superexploração da força de trabalho, de apropriação desigual do excedente econômico, de modernização das relações capitalistas e das formas de produção correspondentes não se sustentam no caso cubano e tampouco se sustentavam as teses dominantes no interior do marxismo, distração do Partido Comunista e emanadas da União Soviética, segundo a qual os países latino-americanos padeciam desse mal, desse atraso econômico, dessa dependência, desse caráter semicolonial, porque as relações capitalistas eram de natureza feudal ou de extração feudal ou mantinha, como diria Mariatti, uma determinada feudalidade. Não. Quando analisamos o desenvolvimento capitalista, tanto através do Guerra Pierre Charles como de Vânia Bambirra como dos escritos de Che, os escritos de Che, nas obras completas de Che, sobretudo no período em que ele está como ministro da Indústria e Comércio, vocês vão ver muito claramente como as relações herdadas pela Revolução Cubana são relações de tipo capitalista, ainda que mantenham a particularidade de relações capitalistas típicas da periferia capitalista. Portanto, a Revolução Cubana, sua emergência, descarta duas possibilidades de início. Em primeiro lugar, as formulações de corte liberal, modernizantes, segundo as quais para superar a alta grau de exploração da força de trabalho, o grau de desnacionalização e atraso tecnológico da indústria, a monocultura na agricultura, as técnicas de produção próprias, não de uma economia de tipo capitalista moderna, mas de tipo capitalista atrasada, só poderiam ser superadas por sucessivas ondas modernizantes que emanam dos centros metropolitais. Essa hipótese que é dominante hoje, é dominante como Paulo Guedes, por exemplo, tem que modernizar, tem que estrangeirizar, tem que chamar o capital externo, isso foi rechaçado a partir de 1959 como uma fonte de superar aqueles males típicos do subdesenvolvimento que é o mercado interno raquítico, a superexploração da força de trabalho, a miséria, sobretudo, das massas camponesas. muito importante, vinculado inclusive com a Revolução Mexicana que o Valdir tratou com exaustão, há um contraste estimados, muito grande, muito grande entre o tema da agricultura na década de 60 e 70 e a agricultura hoje. Na década de 60, inclusive na década de 70, em todos os países latino-americanos, inclusive no Brasil isso era válido para os países caribenhos e centro-americanos, a agricultura era reconhecida por direita e por esquerda como uma agricultura que era um problema. Agricultura era um problema. Se você pegar os estudos da CEPAL, do Fundo Monetário Internacional, das agências multilaterais criadas pelos Estados Unidos, pela Federação das Indústrias no Brasil e outros países latino-americanos, a agricultura sempre vai aparecer como um problema. Você veja que contraste isso durou até os anos 80, no caso brasileiro, razão pela qual nós tivemos a emergência de movimentos como o MST, que tiveram uma grande pujança. A questão camponesa na América Latina na época da Revolução Cubana era o motivo de imensas rebeliões, das quais, talvez, a mais importante foi essa Revolução Camponesa que nós atendemos pelo nome de uma Revolução Mexicana. Imensas massas que se mobilizam e atuam em defesa das suas condições de vida e descobrem que aquele vale de lágrimas tem uma saída aqui no mundo dos homens, que não é preciso esperar a morte para encontrar os céus onde todos estarão libertos. As revoltas camponesas da América Latina elas sempre foram uma expressão das dificuldades da agricultura capitalista. Nós vamos tratar isso nas próximas aulas ao caracterizar o capitalismo dependente rentístico que domina em toda América Latina algo fundamental. A partir dos anos 80 e 90 2000 há uma resposta capitalista para a agricultura pujante que faz com que a mineração seja a renda da terra portanto e a renda mineira seja um dos suportes mais evidentes da acumulação do capital que sempre existiram mas que ganhou proeminência ao contrário da década de 50 ao contrário da década de 60 veja que a proposta de Robert Kennedy para a América Latina aliança para o progresso que era uma proposta dos Estados Unidos na década de 50 supunha a reforma agrária e a reforma agrária e a luta dos camponeses e a luta dos trabalhadores na cidade em Havana a luta dos trabalhadores é uma luta de classes intensas contra a monocultura contra a propriedade da terra e contra a dominação imperialista do transporte das finanças e do comércio então a revolução cubana combina uma explosão das massas camponesas e urbanas há um personagem muito importante na greve geral chamado Frank País que é decisivo para a vitória da revolução quando ele chama e encabeça a greve geral no auge da luta guerreleira contra a ditadura de Fulgêncio Batista então o que eu estou situando aqui são as forças motrizes da revolução internas a Cuba Marcos Vinokur que também foi meu professor lá na Universidade Nacional Autônoma do México escreveu um livro que chama As Classes Esquecidas da Revolução Cubana como uma parte muito pequena da burguesia açucareira apoiou a revolução contra Batista uma parte minúscula o grosso naturalmente estava empenhado com com o regime ditatorial do Batista e apoio sistemático dos Estados Unidos mas essas classes atuaram em favor da revolução porque aí nós teríamos que analisar com mais calma a determinação do preço do açúcar a variação dos seus preços internacionais o regime da propriedade as contradições do processo de acumulação que levam em determinadas circunstâncias uma fração de classe mas não a classe como tal em apoiar processos revolucionários para dar um exemplo mais plástico para todos que não escutam pode ter burgueses hoje que estejam contra Bolsonaro mas o grosso da burguesia está com ele existiam burgueses que naturalmente estavam contra a ditadura no Brasil mas o grosso da burguesia estava com a ditadura e da mesma forma existiam burgueses proprietários de açúcar portanto da burguesia açucareira estavam contra batista mas o grosso da burguesia açucareira naturalmente estava com batista então uma revolução a revolução cubana o seu caráter socialista muito precocemente declarado ele decorre muito em larga medida da invasão da baía dos porcos obviamente em 1962 mas sobretudo do caráter capitalista das relações de produção existentes em Cuba essa é a primeira advertência que eu quero colocar aqui portanto a ideia de que a revolução cubana se alimentava do atraso do desenvolvimento capitalista ela é uma ideia falsa a revolução cubana se alimentou precisamente do caráter capitalista da produção açucareira e das relações capitalistas de produção existente em Cuba reafirmo tanto a versão liberal das ondas modernizantes como a versão dominante no meio do marxismo sobretudo distração dos partidos comunistas em que aqui o socialismo não era possível porque o que tinha que se fazer eram as revoluções democrático burguesas implantar superar as reminiscências saudais para afirmar o capitalismo como uma realidade necessária para o avanço do socialismo caíram por terra com a revolução cubana caíram por terra não porque Cuba não era capitalista por isso que eu sugiro o livro que melhor trata isso é esse livro aqui Gênesis de la revolución cubana de guerra Pierre Charles que é um livro muito famoso publicado pela Siglo 21 que vocês podem observar esse livro é muito importante para observar o que era a Cuba você tira esse livro consegue fazer algo de valor teórico imenso ele tira Cuba de uma particularidade do Caribe e coloca Cuba no terreno do capitalismo dependente periférico latino-americano essa é a grande virtude desse desse livro eu estou vendo que a minha imagem segundo alguns não esteja alcançando o áudio eu gostaria de saber agora travou eu quero saber se o áudio continua bom se a imagem está prejudicada mas o áudio está bem eu já eu já fico mais tranquilo certo bom então tá bom André obrigado Tainara obrigado se o áudio está bem é é o que interessa bem então o que eu queria mencionar aqui o valor importantíssimo desse livro e minha advertência inicial é que vocês quando estudarem a Revolução Cubana vocês por favor tirem a Revolução Cubana dessa excepcionalidade caribenha e incluam a análise da formação econômica social de Cuba no interior do capitalismo independente latino-americano esse é um ponto o segundo ponto da minha exposição é obrigado o pessoal tá dizendo aí é o Guilherme Natália que as mais de trava Lenise o áudio tá bom tá tudo bem então vamos tocar a segunda advertência que eu queria mencionar aqui pra vocês é o fato de que essas condições gerais da América Latina elas podem ver elas podem ser observadas é a partir de uma observação dos demais países latino-americanos pensem por exemplo que em 1948 11 anos antes da Revolução Cubana um liberal colombiano o Valdir inclusive quero que ele fale isso depois chamado Jorge Eliezer Gaitan era candidato à presidência da república pelo partido liberal na Colômbia eleições que ocorreria em 1950 e esse estudante estava preparando para preparando-se para participar é de um encontro latino-americano de estudantes e ele desceu do seu escritório para se encontrar com dois estudantes cubanos entre os quais estava um de nome Fidel Castro Ruiz você veja nesse dia que é o dia 9 de abril de 1948 a partir de uma ação de um sujeito esse sujeito matou a tiros dois tiros na cabeça e um tiro no peito Jorge Eliezer Gaitan que era uma liderança jovem radical nacionalista anti-imperialista do partido liberal que ia concorrer às eleições e evidentemente todos os prognósticos indicam todos os historiadores indicam que venceriam as eleições de 1950 e foi assassinado e tem um famoso episódio aliás tem dois tem muitos mas dois são muito famosos na América Latina que é o Bogotaço se vocês analisarem aí vocês vão encontrar algo que se chama o Bogotaço eu vou escrever aqui o Bogotaço assim em espanhol o Bogotaço é um evento de dimensões latino-americanas embora de extração colombiana na capital Bogotá e refere-se precisamente ao assassinato de Gaitan e naturalmente a onda de terror e de luta entre liberais e conservadores que eliminou que acentuou que crime e política andam juntos no caso colombiano a violência colombiana dada por nesses dois tomos de encabeçado por Orlando Faustborda mostrando a violência na Colômbia é um clássico são dois tomos mostra como essa violência de 30 até 1948 adquirir uma forma de 48 a 50 outra e de 50 para cima outra e que vão abrigar em larga medida meus camaradas esse ambiente latino-americano que eu quero falar você veja que a possibilidade de um filiado no partido liberal nacionalista anti-imperialista de avançar de avançar nas teses e ter que ser assassinado pela classe dominante colombiana e colocar a Colômbia numa longa noite de terror e de terrorismo do estado a qual ainda não saiu mostra como os anos 50 eram anos de turbulência em toda a América Latina que vão amparar a revolução cubana mas se vocês observarem não só esse episódio mas é na qual estava Fidel Castro eu estou pegando essas pistas o Waldir vai entender isso também muitos de vocês aqui obviamente que que já estão estudando isso há mais tempo sabem vão entender que além do Bogotaço de 48 todos nós temos que analisar a revolução guatemalteca de 54 na qual em em 54 uma figura muito importante que é Jacob Arbenz será destituído do do governo do poder por um coronel chamado Carlos Castilho Armas em 18 de junho de 1954 54 ele estava tocando um governo um governo que eu vou ler aqui para vocês para vocês observarem o que que é a síntese da revolução guatemalteca por que que eu estou fazendo essa conexão por dupla razão porque é o útero dos anos 50 mas por que lá em 54 estava um sujeito intimamente vinculado com a revolução cubana mais ou menos famoso que se chama Ernesto Guevara de la Serna o Che Guevara o Che Guevara estava na Guatemala quando na queda de 54 veja Fidel Castro estava em Bogotá no Bogotaço e Che estava na Guatemala em 54 eu tenho aqui um livro maravilhoso que eu quero mostrar para vocês aqui deixa eu ver se pegou bem aqui Juan José Arevalo Guatemala a Democracia e o Império são livros naturalmente velhos que não tem novas edições e Juan José Arevalo já sido presidente da Guatemala é um filósofo intelectual de grandes virtudes com muitos livros Juan José Arevalo publicou esse livro aqui que eu recomendo a todos Juan José Arevalo publicou isso aqui que é uma beleza a fábula do tubarão e das sardinhas América Latina estrangulada e naturalmente os escritos políticos ele foi exilado na Argentina e e era professor de filosofia em Tucumã portanto essa onda intelectual na presidência como Fernando Henrique Cardoso isso é uma tradição antiga na América Latina só um monte de bocó pode pensar que o primeiro os pianos que chegou na presidência inaugurou uma coisa que só no Brasil tem Juan José Arevalo representando a Guatemala um homem culto filósofo de mão cheia com livros publicados extraordinários e ele no capítulo 6 desse livro dá outra pista de interpretação que eu queria dar para vocês aqui a América Latina e a transformação da Guatemala veja que eu estou preparando o terreno para discutir a Revolução Cubana eu estou falando em 1954 falei de Bogotá em 48 agora estou falando da Guatemala em 54 e ele diz os acontecimentos da Guatemala sacudiram toda a América Latina o que que estava acontecendo na Guatemala eu vou ler dois parágrafos para vocês então se vocês estivessem aqui no sul eu ia dizer pega um pouco de pinhão toma uma taça de vinho aí e lentamente eu vou ler para vocês aqui fazendo uma tradução livre né Guatemala está oferecendo a América Latina um dos mais grandes serviços que registra a história da independência sem auxílio de potência alguma quer dizer nem na União Soviética nem nos Estados Unidos americana ou extra-americana sem necessidade de empréstimos estrangeiros peligrosos em mais de um sentido sem outra norma que a experiência de seus próprios dores e dos seus mais puros desejos Guatemala Guatemala prisioneira dentro do tormentoso mar Caribe logrou em nove anos iniciar o caminho de sua liberação Juan José Arevalo está escrevendo isso já no exílio em julho de 1954 o golpe de Castillo Armas contra Jacob Arbenz foi em junho olha o que ele diz eu vou ser exaustivo aqui para amparar a minha interpretação da revolução cubana começou a revolução guatemalteca com realizações de ordem cívica quando fixou as normas anti reeleição autonomia real dos organismos do legislativo e do judiciário absoluta liberdade de organização dos partidos políticos a autonomia absoluta de todas as municipalidades do país absoluta autonomia do exército que não depende do presidente da república erro grave absoluta autonomia da universidade seguiu a revolução crioula e nacionalista com uma etapa eminentemente espiritual olha o que ele está dizendo ao revalorizar o material humano e preservá-lo da voraz exploração de guatemaltecos feudais e de estrangeiros imperialistas com a defesa do trabalhador de todas as ordens da cidade e do campo com a defesa dos professores de escola outrora submetidos a disciplina militar outorgando-lhes ademais uma 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 carreira profissional projetada por eles próprios através da organização sindical com a reforma dos planos de estudo e dos programas de ensino não adianta criar universidade tem que mexer no programa de ensino senão ali não adianta nada cria um monte de curso aí que vão em vez de estudar Hegel e Marx vão estudar Kant em vez de estudar Marx vão estudar von Mises ou Keynes que dá tudo no mesmo com a multiplicação das escolas e a construção de escolas primárias modernas que são nesta hora as mais avançadas da América com a proteção da cultura de todos os planos e a difusão do livro o estímulo dos artistas o trato generoso com os produtores da cultura com a fundação da faculdade de humanidades e do instituto normal noturno para que os trabalhadores tivessem acesso a cultura normalista olha só isso era a revolução matemonteca esse caminho de transformação espiritual a revolução impede as empresas norte-americanas e o embaixador dos Estados Unidos de ocupar-se dos assuntos da política local espiritualista e anti-imperialista e nessa mesma ordem de coisas Guatemala se converteu como o México num refúgio em segunda pátria para todos os perseguidos latino-americanos e os espanhóis porque lembrem em 54 já estava a ditadura do Franco lá na Espanha você veja como toda transformação está ligada não tem uma transformação aqui na Trindade onde eu moro que não esteja vinculada com o mundo está tudo vinculado esses abobados bocos que ficam falando tem uma coisa nova agora que é todo mundo vinculado isso é tudo uma bobagem olímpica está tudo sempre tudo vinculado não foi a internet que vinculou nada a internet só existe porque o mundo já estava vinculado aí olha o que ele diz entrou finalmente a revolução guatemalteca na sua etapa econômica com a fundação do Banco da Guatemala a fundação do Instituto de Fomento da Produção de Inspiração Chilena o estabelecimento do Seguro Social quer dizer da Previdência a instituição de créditos para o fomento de cooperativas o plano de defesa nacionalista para a lei do petróleo que impede a exploração do codiciado produto sem empresas nacionais um completo código do trabalho olha isso que resume as mais elementares e antigas conquistas que em matéria laboral se há obtido nos diversos países latino-americanos contemplava também o espiritual e o econômico pois investia nos trabalhadores do país nas essências jurídicas moral que até então se havia negado e ao mesmo tempo que autorizava discutir questões relativas a sua saúde física suas férias seu direito de greve seus salários e contratos individuais e coletivos e finalmente já sob a presidência de Jacobi Arbenz que foi quem sucedeu o Juan José Arevalo a monumental escutem isso meus camaradas lei da reforma agrária que expropria e nacionaliza as terras ociosas para que os camponeses do país possam converter-se de servos feudais em homens livres e possam semear e colher o fruto do seu trabalho para si próprio porém Jacobi Arbenz foi muito além projetou e realiza nesta hora uma grande estrada que vai desde a capital a Puerto Barrios no mar do Caribe chamada a proporcionar aos guatemaltecos um meio de comunicação e de transporte para prescindir da tutela monopolista que a Unite Fruit que é a multinacional bananeira exerce na economia do país por meio do controle que tem dos ferrocarriles dos trens de sua propriedade e mais ainda Jacobi Arbenz planejou e realiza com o concurso de empresas norte-americanas não vinculadas a Unite Fruit que é uma multinacional um porto nacional nas mediações de Puerto Barrios que é uma localidade lá onde possam atracar livremente os barcos de qualquer procedência você veja que Jacobi Arbenz não fazia e José Juan José Arevalo não dizia que estavam fazendo o comunismo por quê? porque não estavam fazendo o comunismo estavam fazendo o quê? uma revolução guatemalteca destinada a implantar na Guatemala as conquistas civilizatórias do desenvolvimento capitalista isso era 54 essa experiência vivida pelo Che foi afundada numa noite de terror que começou com Carlos Castilho Armas um coronel vende-pátria vendido para os Estados Unidos um assassino e terminou com Rios Monte que o Valdir certamente vai falar com mais propriedade aqui um general assassino matão evangélico se transforma em evangélico serviu para os Estados Unidos que matou na Guatemala quase 300 mil guatemaltecos nessa longa noite de terror uns falam de 260 outros 280 outros 300 mil você veja que isso era 54 as vésperas de um episódio muito importante em Cuba que é naturalmente as vésperas quase a mesma coisa em que um advogado chamado Fidel Castro Luiz faz vou até me certificar da data aqui o assalto ao quartel de Moncada em Cuba que é um assalto uma tentativa de tomar as armas e pegar esse quartel e mais um outro em 1953 como o primeiro ato de rebeldia tremenda contra a ditadura de Batista naturalmente eles eles delatam o plano deles os a ditadura já sabia por infiltração eles são derrotados perdem alguns homens Fidel é preso e em 16 de outubro de 1953 ele professa na sua defesa um famoso discurso que eu recomendo que todos leiam que se chama A História Me Absorverá esse livro tem em português vocês podem buscar aí é fácil de encontrar que é de 53 você veja aqui no auge dessa conjuntura no auge de uma conjuntura que era de grandes transformações da América Latina no auge de uma conjuntura que no Brasil se vivia a plenitude da era Vargas e na Argentina a plenitude e o resultado da política peronista e no México o o Valdir Sábio já numa ressaca do que poderia ser o auge da revolução cubana com o governo de Lázaro Cárdenas de qualquer forma era um período de intensa luta de classes o general o Rica tinha sido preterido por Cárdenas na sua sucessão e um general e um personagem do partido oficial tinha se transformado já em alguém vinculado estreitamente aos interesses dos Estados Unidos no pós-guerra a revolução mexicana dá um giro à direita esse quadro assinala aqui a segunda característica que eu queria mencionar com todos vocês que é o fato de que a revolução cubana se caracteriza nesse sentido não como um raio em céu azul como se nada existisse mas como produto de uma situação estrutural de toda a América Latina e de uma conjuntura particular na América Latina que vai eclodir e encontrar ao contrário da situação da Colômbia ao contrário da revolução guatemalteca uma solução cubana que aprende com a experiência latino-americana em 55 os revolucionários que assaltam o quartel de Moncada são indultados sofrem uma anistia e vão para o México olha 53 o assalto ao quartel de Moncada 55 eles saem para o México e em 59 quatro anos depois eles entram em Havana vitoriosos com um exército de mil homens livres você veja que num curto espaço de tempo nesse período de 59 é o período que vence a revolução cubana e essas transformações em curso em curso aceleram a revolução latino-americana teve um impacto imenso a revolução cubana aqui na América Latina em toda a América Latina mas só teve um impacto porque existiam as condições então precisa tirar essa ideia de que um grupo guerrilheiro a teoria do foquismo cuja expressão máxima é desse sujeito aqui deixa eu ver se está pegando bem Regis Debré que naturalmente foi preso na Bolívia quando da morte e o assassinato de Che Guevar e que elaborou a famosa teoria do foquismo a revolução cubana portanto não foi fruto de uma teoria do foco guerrilheiro quer dizer a guerrilha e a luta armada colombiana se insere numa tradição latino-americana em condições latino-americanas em condições do Caribe em condições cubanas muito concretas que não pode jamais serem reduzidos a ideia de que um grupo guerrilheiro sob a astúcia experiência e inteligência de Fidel Castro poderia romper as amarras desse mundo e produzir a revolução cubana a revolução cubana é um fruto das massas cubanas e das condições objetivas que existiam a inteligência de Fidel Castro e de Che e de Camilo sem fuegos e de Raul Castro e todos os demais é precisamente identificar sobre as condições concretas no solo em que pisavam que essa era uma hora da revolução então veja nessa primeira o que eu queria mencionar pra vocês é claro se vocês pegarem o Fidel ele vai dizer que a revolução cubana começou nas guerras de independência e começou com Carlos Manuel de Séspede que o Waldir pode falar dele depois que deu um famoso brado muito parecido com o nosso independência ou morte lá em 1868 e e que finalmente termina no seu último período da sua guerra na independência nesse período que vai de 1895 a 1898 que seria segundo guerra Pierre Charles o período em que é encabeçado por essa figura extraordinária o apóstolo José Martí que finalmente transforma todos os cubanos em martianos e e é José Martí que na luta pela independência logo nos primeiros combates é abatido muita gente afirma talvez o Waldir possa lembrar isso com mais detalhe como o Fidel colocou o Che que sempre era muito voluntarioso nunca colocou ele nos primeiros combates porque ele era médico ele não era guerreiro era um médico que se transforma em guerreiro no grande herói latino-americano no herói mundial pensando na experiência de José Martí que José Martí sai de grande escritor tem as obras completas vocês podem também nas bibliotecas hoje tem tudo disponível aqui na Federal de Santa Catarina tem as obras completas de José Martí mas agora vocês conseguem ela tranquilamente em condições eletrônicas em acesso eletrônico ele era um escritor é um escritor de mão cheia um grande escritor latino-americano um homem culto que viveu lá nas entranhas do monstro e forma em Cuba o Partido Comunista Revolucionário o PCR esse partido é o Partido da Revolução Cubana é o Partido da última fase da Guerra da Independência então Fidel Castro recolhe essa experiência do final do século XIX 1895 quando José Martí cai em combate e que naturalmente Cuba vive uma guerra de independência ao contrário do Brasil mas é uma guerra de independência que ao mesmo tempo que independentiza Cuba da Espanha coloca ela como uma fruta madura que segundo os Estados Unidos não pode cair muito longe do pé a maçã não pode cair longe do pé então Cuba teria que estar na órbita dos Estados Unidos o Valdir pode depois já estou pedindo aqui para ele explorar um pouco esse assunto então veja que com isso eu queira colocar aqui um aspecto existem épocas que produzem revoluções não são as revoluções que fazem as épocas as épocas que fazem as revoluções sob condições muito concretas a nossa atenção portanto análise sociológica política econômica história cultural o enfoque revolucionário tem que estar observando se a época é uma época que abre a perspectiva revolucionária ou não mas não pode ser uma coisinha assim a eleição fez isso a eleição fez aquilo foi para lá não estou falando de eleição que a bocosice está campeando solta a eleição parece que determina a correlação de forças e não o contrário a correlação de forças é que determina a eleição todo mundo fica apegado ao resultado eleitoral não estou falando de eleição eu estou falando de análise concreta de situações concretas o conflito das classes as classes dominantes as classes populares a ideologia o grau de organização a maturidade não é uma coisa assim isso aqui descartamos a revolução ou adotamos não estou falando de análise fina análise detalhada análise que não pode vacilar que garante portanto se uma época entra numa 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 era das revoluções ou não exatamente o Everton está colocando aí o partido revolucionário cubano o PRC eu disse partido cubano revolucionário mas é o partido revolucionário cubano o segundo aspecto aqui que eu queria mencionar é não banalizar a importância da vanguarda política Fidel Castro depois da queda de Moncada da prisão e do exílio fundam nada mais nada menos do que o movimento 26 de julho que é a data do assalto ao quartel de Moncada e uma data de derrota eu recomendo que vocês leiam a história e me absorverá é um documento precioso literariamente muito bem feito mas muito significativo de uma época e mostra como a revolução implica em sacrifícios pessoais e políticos imensos não só daqueles que estão no combate imediato mas daqueles que combateram antes como José Martí que lá atrás inspirou naturalmente Fidel Castro então o papel da vanguarda aqui ele é muito importante eu vou dar um paralelo histórico Fidel Castro quando promove o assalto ao quartel de Moncada em 59 e é delatado e os seus planos fracassam eles são derrotados alguns companheiros caem em combate outros são torturados e mortos eles finalmente são exilados e conseguem uma anistia e vão para o México Fidel Castro tinha clareza de algo que vocês vão ler na história e me absorverá é a certeza de que o regime de Batista era um regime que contava com amplo repúdio das massas pelo seu caráter entreguista pela imensa corrupção de Batista Batista tinha um salário que era superior em dólar ao que ganhava o presidente dos Estados Unidos a corrupção era generalizada e Batista era o rei da corrupção ele comandava a corrupção a corrupção não é uma arma qualquer isso tem que ser muito analisado a despeito da situação brasileira a corrupção é intolerável para o povo e o povo tem razão nisso é intolerável para mim eu detesto corrupto merece todos os castigos possíveis corrupção é um mal a combater não podemos ser tolerantes na história da América Latina o Fidel Castro diz muito claramente na história me absorverá então o assalto ao quartel de Moncada que foi em 53 não é e a história me absorverá de outubro de 53 eu estava checando com cuidado as datas aqui e ele vai para o México em 55 então veja que o assalto ao quartel de Moncada se dá paralelo a importância da Guatemala e da revolução guatemalteca não é qualquer coisa tem que ser observado isso isso é não é uma contingência isso é uma e veja que o assalto ao quartel de Moncada se dá em 53 um ano antes da derrocada de Jacobo Arbenz na Guatemala precisamente um ano julho de 53 julho de 54 o Juan José Arevalo escreve esse livro aqui em julho de 50 e um mês depois esse livro em 27 de junho de 54 ele senta e escreve ao calor da derrocada do governo me desculpe aqui que eu estou com uma renite tremendo que o frio então veja não importa o caráter entreguista pró-imperialista a miséria das massas a corrupção do regime tudo isso criou um grande repúdio na população cubana que uma figura atenta como Fidel Castro percebe e atua em consequência vou dar um paralelo histórico que é absolutamente indispensável e o Guilherme está dizendo aí o problema dessa questão da corrupção é que isso foi capitalizado pelo imperialismo não não estou completamente em desacordo Guilherme corrupção é um instrumento é um elemento estrutural do Estado capitalista latino-americano e da relação entre o capital e o Estado e os governos que patrocinam essa aliança são contaminados e é claro que o imperialismo ele respeita assassinos ladrões corruptos bandidos no poder desde que sejam ladrões corruptos assassinos no poder aliado com os Estados Unidos percebe? esse é o ponto o problema não é para os Estados Unidos se rouba se mata se corrompe não o problema é saber se esse governo é como ele trata amigo dos Estados Unidos ou contra o governo de Ivan Duque agora na Colômbia é decididamente um governo sanguinário assassino assim como foi o governo de Álvaro Uribe mas a Rede Globo o establishment nos Estados Unidos a classe dominante aqui está falando alguma coisa de lá não está elogiando mas eu queria não perder a linha de interpretação aqui e a gente pode discutir isso aí nas perguntas que eu vou dizer que eu posso responder depois para vocês esse tino da vanguarda de perceber a crise do Estado Cubano a crise da economia cubana a miséria das massas a podridão do sistema político levou o assalto ao quartel de Moncada e uma derrota terrível e o Fidel diz eu sei que eu vou ser torturado que eu vou ser o pior das cadeias eu já sei o que estava esperando mas eu estou livre aqui podem me condenar a história me absorverá olha que lucidez e veja quem vai fazer a revolução corre riscos reais tal como esse que Fidel narra o Hugo Chávez fez a mesma coisa o Hugo Chávez atentou contra um governo democrático eleito de Carlos Andrés Pérez era como se eu me atracasse aqui para derrubar o governo de Fernando Henrique Cardoso em 94 o equivalente como se você aí fosse convocado por nós todos aqui para fazer uma empreitada contra o governo de Fernando Henrique Cardoso o Hugo Chávez diz por quê? porque eles diagnosticaram tal como o Fidel que o regime cubano da ditadura estava completamente apodrecido claro você vai dizer uma ditadura é mais fácil de ver isso porque a tortura a arbitrariedade etc cansa o povo e predispõe milhões contra a ditadura mas o Hugo Chávez fez isso contra Carlos Andrés Pérez um governo democrático foi para a cadeia dois anos depois saiu da cadeia como o político mais popular da Venezuela concorreu às eleições e ganhou e aí veio a revolução bolivariana dois casos diferentes que eu quero mostrar como a atuação de uma vanguarda e no caso o movimento 26 de julho que prepara então uma guerra de guerrilhas a guerrilha a guerrilha entra finalmente no dicionário político latino-americano não porque não tivesse existido antes existia antes mas porque foi a primeira vez na América Latina depois da revolução mexicana que o recurso às armas chega finalmente ao poder e conquista o Estado e começa uma transformação radical do Estado como diz a Vânia Bambirra aliás como diz o Rui Mauro Marini na introdução desse livro da Vânia Bambirra que é um livro muito importante para nós aqui essa medição vou colocar aqui de novo para vocês vocês receberam lá né é publicado em Portugal não está publicado em português ainda o que mostra o nosso atraso é vai dizer o seguinte olha ao contrário da revolução soviética que arrebenta com o Estado estabelece uma dualidade de poderes bom faltou dizer né 54 da Guatemala nós tivemos antes 52 na Bolívia que estabeleceu a dualidade de poderes tal como nós tivemos a dualidade de poderes na Neossoviética em 17 então teve a revolução boliviana até anotei aqui acabei de esqueci de citar 52 da revolução boliviana que fracassa 54 da revolução guatemalteca que fracassa 59 a revolução cubana que vence pela força das armas e da guerrilha mas não estabelece uma dualidade de poderes conquista o Estado e começa uma transformação por dentro do Estado cujo auge vai se dar sobretudo a partir de 62 quando se declara o caráter socialista da revolução a partir de uma ação do imperialista no governo de John Fitzgerald Kennedy você veja que os democratas não brincam em serviço na América Latina o pessoal acha que é melhor negociar com os democratas que os republicanos depende depende da conjuntura depende das condições um governo democrata pode ser pior que um governo republicano e um governo republicano possa ter que aceitar questões que um governo democrático não aceitaria percebe? então bom, essa tese do Edemar o Edemar é meu amigo aqui foi professor aqui teria que discutir isso depois mas não quero me prender aqui nesse debate no chat vou pedir para vocês não me não me dispersarem aqui meus queridos e eu já tenho essa tendência aí tentando abarcar mesmo com o roteiro posto aqui eu acabo seduzido pela a grande quantidade de eventos e de tendências e de interpretação da América Latina que a gente tem que colocar no espaço de uma hora uma hora e meia eu estou me aproximando aqui do final mas eu queria colocar essa escrever portanto a revolução cubana e a importância da vanguarda de captar isso porque porque hoje na América Latina o que está faltando para todos nós em vários países latino-americanos é a existência de uma vanguarda política qual é a forma dessa vanguarda não sei impossível prever no caso de Cuba um pequeno grupo que vai se conformar com o movimento 26 de julho que vai sair do México de Veracruz com o barco Grana em direção a Cuba cujo desembarque é um desastre completo são bombardeados Fidel Castro quase morre e que finalmente se entranha nas montanhas ganha confiança dos camponeses com a degradação do regime chega a uma vitória militar a revolução cubana exerceu portanto uma influência muito gigantesca eu diria menos na luta armada menos na luta armada porque o recurso às armas na América Latina já existia em Sandino na Nicarágua muito antes em Faraduno Marti muito antes isso sempre foi um recurso na América Latina o recurso às armas sempre existiu na América Latina a vitória de uma guerrilha nas condições cubanas de 59 de janeiro de 1959 é claro que colocam a possibilidade de as massas comandadas por uma vanguarda revolucionária conquistar o poder político mas veja que o mesmo Fidel e Hugo Chaves ao recomendar analisando a situação colombiana recomendam as Farx que façam um acordo com o Estado colombiano e dizem claramente que a época de conquista do poder político através de uma guerrilha havia terminado fica aqui como uma polêmica eu estou recordando que Fidel Castro naturalmente vivo e Hugo Chaves naturalmente vivo naquela época recomendaram a Tiro Fijo e os grandes dirigentes das Farx que esse caminho das armas estava vetado aqui na América Latina e ninguém hoje vaticina que as Farx o Exército de Libertação Nacional podem derrotar Ivan Duque e o militarismo e as mais de 11 bases militares que os Estados Unidos tem dentro da Colômbia eu não estou dizendo que é impossível estou dizendo que é pouco provável mas eu estou mais recolhendo aqui a lição de de Chaves e de Fidel e claro que essa Revolução Cubana teve uma grande influência em toda a América Latina por quê? porque ela abriu a partir de 1962 não por dupla razão primeiro porque ela começou a fazer um conjunto de reformas em Cuba imagina o que que é a reforma agrária imagina o que que é a nacionalização da terra imagina o que que significa o fim do analfabetismo o que que significa a estruturação do sistema de saúde o que que significa o valor precioso de uma política externa independente anti-imperialista vai aí no YouTube e veja Ernesto Che Guevara falando na organização latino-americana de solidariedade falando na OEA veja Fidel Fidel quando vai aos Estados Unidos ao Brooklyn não é? que Angela Davis se emociona e vai lá etc e Malcom X etc veja a desenvoltura de Fidel enfrentando o imperialismo lá dentro dos Estados Unidos uma política externa independente que o Brasil nunca teve uma vergonha mundial planetária e uma pequena ilha do Caribe proprietária de uma revolução fruto da emergência das massas na política milhares de pessoas com uma vitória militar começa um conjunto de reformas de reformas internas que a burguesia nunca conseguiu fazer dar saúde para o seu povo dar educação para o seu povo alfabetizar seu povo dar a posse da terra dividir o latifúndio ter o controle do excedente econômico praticar uma política externa independente etc 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 e comemorando agora aqui ter uma vacina contra o covid que nós não temos que importar aquela pequena ilha do Caribe aquela revolução consegue feitos científicos tecnológicos culturais políticos e econômicos que ninguém na América Latina desfruta você vê que a revolução cubana então ela coloca um grau de exigência na América Latina completamente novo ela coloca algo muito concreto que é o caminho do socialismo na América Latina e ela cria dois tipos de desenvolvimento tem um desenvolvimento de tipo capitalista e agora tem um desenvolvimento de tipo socialista eu sei que nas condições de o socialismo só em Cuba é impossível é impossível e por isso que Ricardo Alarcón que foi o presidente da Assembleia Nacional não sei se ainda eu acho que ainda é disse várias vezes nós não estamos construindo um homem novo aqui em Cuba nós estamos mantendo as conquistas sociais da revolução aqui na América Latina as pessoas estão querendo fazer justiça social dentro do capitalismo quando o Lula diz colocar os pobres no orçamento o que ele dá vamos colocar uma justiça social a conta gotas dentro do sistema os cubanos dizem não para conquistar justiça social somente sei somente se ultrapassarem a ordem burguesa a ordem capitalista e avançar em reformas rumo ao socialismo que agora lá em Cuba não pode mais avançar é muito difícil sobre as condições de um bloqueio econômico de um bloqueio político de um bloqueio midiático das guerras bacteriológicas das tentativas de assassinato de tudo que vocês imaginarem o Waldir vai falar aqui também ele pode colocar algo sobre esse tema como é que uma ilha daquele tamanhinho ali no Caribe consegue logros científicos políticos culturais econômicos diplomáticos que um gigante com os pés de barro como o Brasil jamais conseguiu esboçar sequer em nenhum governo isso significa que a revolução cubana abriu um novo capítulo na América Latina que é o capítulo das revoluções socialistas esse é um capítulo naturalmente aberto e é um capítulo aberto para a revolução latino-americana para a revolução latino-americana Cuba portanto a partir de 59 abriu um novo horizonte da luta política lamentavelmente esquecida entre nós por isso que o enfoque dessa aula eu não quis dar um enfoque mais ou menos como vocês podem ler da guerrilha o socialismo do Florestan Fernandes um livro de interpretação que vem desde a história colonial e vocês podem recolher nos livros tem uma ampla bibliografia não é? da Vânia Bambirra do Florestan Fernandes até o primeiro livro da revolução cubana que eu li que foi A Ilha de Fernando Moraes que nem era um livro era uma reportagem né? Juan José Arevalo Reis de Debré e sobretudo recomendo a história da revolução cubana nas obras completas do Che quem quiser estudar a revolução cubana digo aqui para todos aqui estudem as obras completas do Che e claro todos os historiadores sobre isso a revolução cubana abriu um novo capítulo para a América Latina um capítulo que foi conveniente esquecido não há luta pelo socialismo é impossível a luta pelo socialismo antes temos que fazer isso antes temos que fazer aquilo etc completamente a revelia da história é isso que eu queria chamar a atenção nessa aula sobre a revolução cubana e Maico já podemos colocar o Valdir aí para ele fazer as considerações que ele julgar adequado a raiz desse enfoque que eu dei um enfoque geral sobre a revolução cubana contigo Valdir beleza me escuta bem perfeitamente bem bom o Nildo fez um relato muito importante sobre a revolução cubana dentro de uma conjuntura latino-americana e mundial e eu agregaria dois pontos sobre o que o Nildo falou o primeiro ponto a formação da consciência anti-imperialista cubana eu diria que o povo cubano hoje na América Latina é o povo mais anti-imperialista que existe por quê? porque José Martí não foi um socialista não foi alguém que defendeu a luta de classe mas foi alguém que transformou a luta de independência de Cuba em uma luta de emancipação popular deu a luta de independência um caráter de massa tanto que José Martí vai dizer o seguinte não basta a gente lutar contra o colonialismo espanhol nós temos que lutar contra o imperialismo estadunidense também não nos interessa nos livrar da Espanha e cair nas garras dos Estados Unidos e a frase dele é um fuzil na direção da Espanha e outro na direção dos Estados Unidos transformado na frase temos que ser como árvores de pé para que o gigante de sete léguas não passe o imperialismo estadunidense agora José Martí morre em combate em 1895 Cuba se torna independente em 1898 e quando Cuba se torna independente é uma vergonha a independência de Cuba porque os Estados Unidos criam a guerra hispano-cubana americana e na hora em que os espanhóis colonialistas vão entregar as armas aos mambizes cubanos os Estados Unidos se metem na frente dos cubanos e dizem o seguinte aos espanhóis entreguem as armas a nós é um escândalo é uma independência vergonhosa por isso de 1898 quando Cuba se torna independente pelo tratado de Paris dezembro a 1902 quando se proclama república e se faz a primeira constituição nós temos aquilo que se chama em Cuba a república cativa e os nacionalistas já vão lutar contra os Estados Unidos e aqui entra um papel fundamental eu diria dos pensadores cubanos de 1902 até 1913 que vão pegar as ideias do José Martí e vão escrever vão escrever livros vão trabalhar com a sociedade cubana dizendo o seguinte nos livramos da Espanha e caímos nas garras dos Estados Unidos e aí vem então o pensamento anti-imperialista eu queria citar por exemplo o general Henrique Colasso Terrada um general ele é um dos mais cabais representantes da tradição ideológica revolucionária cubana e um dos primeiros anti-imperialistas consequentes do período da república mutilada o que é a república mutilada? é Cuba que se torna independente e na sua constituição vão ter primeiro a emenda plat que dá aos Estados Unidos o direito de intervir na ilha sempre quando há um problema e o tratado de reciprocidade comercial que faz com que a economia cubana seja totalmente dependente da economia estadunidense subsumida nela então este general vai dizer o seguinte nós temos que criar país nós não somos um país nós somos uma república mutilada ele ataca os novos colonialistas e seus aliados em Cuba e ele é um veterano de duas revoluções frustradas pela independência de Cuba ele participa da guerra dos 10 anos 1868 1878 ele participa da guerra com José Martí e ele vai escrever um livro Los Americanos em Cuba 1905 e esse livro é uma obra histórica muito importante porque ele vai fazer uma denúncia muito forte contra a presença dos estadunidenses em Cuba depois que Cuba se torna independente faz a sua constituição e é uma república mutilada e o que ele vai dizer para termos país tem que expulsar o gringo é a mesma ideia que depois vai ter Augusto Calderón Sandino na Nicarágua e vejam que ele escrevendo esse livro ele vai destruir os mitos de que os Estados Unidos nos estão ajudando porque muitos cubanos sem vergonha inclusive Palma Estrada que se torna presidente em 1902 vai defender a tese de que os Estados Unidos estão nos ajudando Júlio Leriveren um grande historiador cubano vai dizer o seguinte este livro Los Americanos em Cuba é um dos mais importantes livros de história escritos em Cuba é um dos nossos monumentos historiográficos mais significativos continuador do pensamento anti-imperialista de José Martí vejam como é importante escrever vejam como é importante um livro vejam como um livro analisando o imperialismo em Cuba e o nacionalismo do povo cubano é fundamental e esse livro vai ter consequências entre os intelectuais entre os estudantes entre inclusive a pequena burguesia e entre todos aqueles que querem pátria e isso vai ter consequências lá no triunfo da revolução em 1959 um outro livro muito importante este é escrito por Júlio César Gandaria em 1913 o livro se chama Contra el yanqui olha o título Contra el yanqui é o primeiro autor em apresentar o povo como um elemento dinâmico e em uma atitude militante diante da dominação imperialista povo versus imperialismo é a característica republicana neocolonial esses autores não são socialistas são capitalistas mas que querem pátria e para ter pátria tem que enfrentar o colonialismo porque como falava o Nildo somos aqui uma república que é um uma pendência dos Estados Unidos é uma economia subsumida o José Martí já lembrava lá atrás o seguinte um país tudo o que produz se ele vende para o outro e tudo o que ele precisa ele compra do mesmo isso não é país isso é uma colônia então esse livro é muito fundamental porque ele também vai resgatar o pensamento anti-imperialista de José Martí e claro esses autores vão dizer o que? nós temos que arrancar da nossa constituição a emenda plate que é uma excrescência imagina o Brasil obrigar que um país da América Latina o Uruguai ou o Paraguai tenha na sua constituição um artigo que diga o seguinte vamos pegar o Paraguai já que fizemos uma guerra contra eles tenha um artigo lá que diga o seguinte sempre que houver qualquer distúrbio neste país o exército brasileiro pode ocupá-lo para pôr ordem na sua casa isso não é país é colônia Cuba tinha isso então esses esses dois esses dois autores vão escrever e esses livros tem uma penetração muito grande em Cuba e um outro é Emílio Roj Leuchering é um historiador que faz campanhas contra a tese de gratidão que era a tese do primeiro presidente cubano Palma Estrada dizendo o seguinte a tese da gratidão temos que agradecer aos Estados Unidos que graças a eles nos livramos da Espanha e agora somos um país mas não somos um país bom com isso eu quero mostrar que a formação da consciência anti-imperialista feita por esses historiadores por esses generais por essa gente que lutou pela independência e que se dá o trabalho e o grande trabalho de escrever é muito importante claro que tudo isso vai desembocar depois na década de 20 e a década de 20 é fundamental porque vai aparecer Júlio Antônio Meia um jovem estudante continuador legítimo da tradição de José Martí e que vai primeiro criar o Partido Comunista vai participar da Liga Anti-imperialista Mundial vai defender a luta armada contra a ditadura de Gerardo Machado e quando ele sente que em Cuba ele vai ser morto o que ele faz? Vai para o México na década de 20 o México já tinha feito a sua revolução e vai para o México para quê? Para organizar um grupo e do México voltar para Cuba para derrubar a ditadura de Gerardo Machado e criar um país socialista é claro que Gerardo Machado manda a sua segurança atrás de Júlio Antônio Meia e o mata no México em 1926 por isso que quando Fidel Castro junto com Che e junto com Raul estão no México eles já se cuidam mais porque eles dizem olha o que nós estamos fazendo agora na década de 1950 56 57 Júlio Antônio Meia tentou fazer em 25 26 e não conseguiu então vamos aproveitar com a experiência dele então eu queria chamar atenção para isso para a formação da consciência antiimperialista é por isso que o povo cubano já antes do triunfo da revolução em 1959 tinha essa consciência e essa consciência foi formada na luta na escritura pelos intelectuais por aqueles que participaram da luta pela independência todos bebendo no pensamento martiniano ponto 2 eu queria lembrar agora sim já um avanço da revolução cubana o internacionalismo da revolução cubana e aqui eu recomendo dois livros para vocês primeiro porque somos internacionalistas e segundo do nosso querido Jorge Risqué Cuba África história comum de lucha e sangre inclusive ele esteve aqui no Iela a convite do Nildo grande Jorge Risqué por que Cuba é um país internacionalista Camilo Cienfuegos tem uma frase fundamental estes que lutam não importa onde são nossos irmãos se eles lutam nós estamos com eles e de onde vem esse pensamento internacionalista da revolução cubana vem da sua história na guerra dos 10 anos que o Nildo falava de 1868 a 1878 é uma guerra da qual participam os cubanos muitos africanos chineses naturalizados cubanos e gente de Porto Rico gente do Haiti e gente da República Dominicana portanto a guerra dos 10 anos dos cubanos contra o colonialismo espanhol é uma guerra da qual participam pessoas de várias nacionalidades se nós pegarmos o primeiro artigo do partido revolucionário cubano de 1891 diz lá lograr a independência absoluta da ilha de Cuba e fomentar e auxiliar a de Porto Rico Porto Rico lembro até hoje é uma colônia mas o que que dizia José Martí que criou o partido revolucionário cubano nós queremos a independência de Cuba mas a de Porto Rico também os cubanos vão participar com brigadas internacionais na guerra civil espanhola com cerca de mil integrantes que foram clandestinamente Fidel Castro no primeiro no encerramento do primeiro congresso do partido comunista em Cuba em 1975 vai dizer o seguinte aspas sem internacionalismo operário não teria existido a revolução cubana e sem internacionalismo operário teríamos deixados de ser revolucionários tanto é que nós vemos o internacionalismo cubano palpável nos médicos espalhados pelo mundo Fidel Castro lembrava que nosso país é capaz de enviar médicos que se necessitem para os locais mais longínquos do mundo e a frase dele é médicos e não bombas enquanto o imperialismo manda mercenários nós mandamos médicos agora aqui existe um tabu eu diria uma censura de todos dos meios de comunicação de muitos intelectuais do império todos evitam de falar de uma coisa importantíssima que é a presença cubana na África e o seu internacionalismo ah não querem falar sobre isso eu diria o fim do apartheid na África do Sul e a Namíbia deixando de ser um protetorado para ser um país não seria possível sem a presença cubana tem gente que se escandaliza eu explico porque bom Cuba começa sua presença na África em 1961 quando manda um navio carregado de armas para a frente de libertação nacional da Argélia que lutava por sua independência contra a França a tão educada a França as armas eram de fabricação estadunidense e foram tomadas dos mercenários que atacaram a ilha em Praia Girón olha aí as armas usadas contra Cuba Cuba passa para Argélia para lutar contra o colonialismo francês e o mesmo navio que trouxe que levou as armas trouxe muitas crianças órfãos de guerra para serem educadas em Cuba um parênteses eu saía de Cuba em 1985 e quando estava no aeroporto vi um avião que chegou com mais de 100 crianças negras entre 10 e 15 anos e percebi por cima do vidro havia um vidro que elas falavam português eu digo uau chamei uma criança e perguntei de onde é que vocês são de Angola eram crianças órfãos de Angola que vinham para a ilha da juventude para serem educadas para se formarem para terem uma profissão porque iam ficar ali 10 15 anos não sei e depois voltariam para Angola é o que isso é o internacionalismo a presença de Cuba no Congo em 1965 com Che aí está também o nosso grande Jorge Risqué que é companheiro do Che e a presença de Cuba e dos cubanos pela independência da Angola de Guiné-Bissau no enfrentamento ao colonialismo português Cuba defendeu a integridade territorial da Etiópia 1977 1978 e a grande presença de Cuba obviamente em Angola com a Operação Carlota a partir de 1975 nós sabemos que quando cai a ditadura fascista portuguesa em 25 de abril de 1974 três movimentos guerrilheiros rivais lutam em Angola um é o movimento popular pela libertação de Angola o MPLA de Agostinho Neto a Frente Nacional para a Libertação de Angola FNLA de Holden Roberto e a União Nacional para a Independência Total de Angola Unita de Jonas Savimbi e para impedir a vitória do MPLA que tem posições firmes contra o Apartheid a África do Sul invade Angola em 14 de outubro de 1975 transformando uma guerra civil em um conflito internacional em 4 de novembro atendendo um pedido do MPLA Fidel Castro manda tropas para Angola para Angola em 27 de março de 1976 as tropas da África do Sul abandonam Angola e a presença cubana em Angola com mais ou menos internacionalistas vai de 75 a 91 e a presença cubana em Angola é fundamental para derrotar a guerrilha de direita para afastar o regime racista da África do Sul e os racistas da África do Sul são derrotados em Angola mais ao Sul de Angola na famosa batalha de Cuito Cuanavale é uma batalha que vai durar um ano inteiro de março praticamente a dezembro de 1988 e oito tanto é que quando os sul-africanos se retiram de Angola e há claro um boicote internacional a eles eles não conseguem mais repor peças de avião o que que acontece a África do Sul é obrigada pela derrota que sofreu dos cubanos junto com os angolanos a vir para a ONU e assinar um acordo de paz e quem está sentado na mesa assinando esse acordo de paz em dezembro de 1988 nas nações unidas os Estados Unidos que organizam a mesa mas que apoiaram a África do Sul todo o tempo está Angola e está a África do Sul e está o representante cubano por que que o representante cubano está participando da mesa porque eles com os angolanos derrotaram os racistas da África do Sul por isso é fundamental essa essa presença internacionalista dos cubanos por todas as partes do mundo por isso quando tem um terremoto na Guatemala no Afeganistão ou uma desgraça em New Orleans ou qualquer problema na África ou uma pandemia como Covid-19 lá estão os médicos cubanos inclusive na Itália tão desenvolvida é o internacionalismo da revolução Camilo Cienfuegos recorda isso muito bem na frase que eu disse antes esses que lucham não importa de onde são nossos hermanos esse internacionalismo é portanto algo que vem do século 19 e que Cuba tem sido tão pródiga em dar isso a todos os povos do mundo eu gostaria de lembrar aqui na América Latina por exemplo o grande programa dos médicos cubanos curando as cataratas curando esse problema dos olhos de milhares de latino-americanos que passaram a ver e Fidel Castro tinha um princípio quando ajudamos alguém a viver melhor e a viver mais e damos a ele mais saúde este povo será grato eternamente a nossa revolução então eu queria apenas colocar esses dois pontos que eu acho fundamentais agregando a fala do Nildo primeiro o pensamento anti-imperialista formado pelos intelectuais cubanos que escrevem que pesquisam que divulgam Júlio Leriverent um grande historiador cubano vai dizer isto foi fundamental para forjar a nossa consciência para entender que para ter nação nós temos que enfrentar o império e isso está bem materializado no outdoor no malecón quando aparece lá um soldadinho cubano com um fuzil nas costas e do outro lado está o mapa de Miami e ele vai dizer nós não temos absolutamente nenhum medo de vocês porque temos o fuzil nas costas e temos uma ideia anti-imperialista na cabeça portanto não temos medo de vocês e o outro aspecto é o internacionalismo da revolução cubana a meu juízo não existe um país no mundo que tenha feito mais pelo mundo no que toca o internacionalismo quanto a revolução cubana não tem eles eles chegaram a oferecer médicos para New Orleans quando houve aquela enchente que teve tantos problemas nos rompimentos de Dix eles oferecem médicos a todos os lugares do mundo quando houve o terremoto no Haiti os primeiros médicos a chegarem foram os cubanos e a ONU inclusive depois tornou público uma carta dizendo que quem mais ajudou o Haiti no terremoto foram os cubanos lógico que nenhum jornal brasileiro divulga isso enquanto o Brasil mandava soldados para o Haiti os cubanos Cuba mandava médicos enfermeiros e tantos outros tantas outras ajudas necessárias por isso essas duas coisas são fundamentais que eu agregaria a fala do Nildo o pensamento nacionalista anti-imperialista e o internacionalismo da revolução cubana sem dúvida Waldir eu gostaria só de agregar algo que as pessoas acham comparam e vão buscar a comparação entre a situação brasileira e as demais em Cuba tinha isso que nós não temos então as experiências são todas nacionais a experiência da revolução nicaragüense é nacional a revolução mexicana é nacional a revolução cubana é nacional a revolução chilena derrotada foi nacional o Atemaltega foi nacional todas são revoluções nacionais todas elas em todas elas nós temos que recolher as lições então e é o que você mencionou aqui as tradições elas são criadas a tradição imperialista anti-imperialista em Cuba não veio por um raio divino nem uma determinação de um padre ou do papa veio concretamente da experiência do sacrifício dos homens então quando tu olha por exemplo qual é a experiência anti-imperialista nossa na atualidade nenhuma eu queria só reforçar o que o Waldir mencionou aqui e terminar talvez essa essa aula aqui essa exposição que eu já agradeço o Waldir pela importantíssima contribuição ele mencionou o Jorge Risquet que nós trouxemos aqui e ela trouxe aqui e lamentavelmente fizemos uma entrevista longa a Elane Tavares o Waldir Rampinelli e eu com ele que perdemos Jorge Risquet dividiu com o Che uma das colunas guerrilheiras na África e eu quero contar pra vocês isso pra mostrar a dimensão universal da Revolução Cubana o Brasil é o país fora da África com maior contingente de negros é o povo brasileiro eu não gosto dessa expressão povo negro é o povo brasileiro que tem uma composição étnica riquíssima e eu fui convidado pelo centro de um grupo de professores estudantes técnicos do centro de comunicação e expressão pra falar sobre a África tava aqui me acolto e eu disse que eu não me atreveria a falar sobre a África porque eu não conheço mas eu traria pra esse seminário o o país que mais sabe sobre a África não é Waldir? não creio que ninguém saiba mais sobre a África do que os cubanos entre outras coisas porque os cubanos deixaram mais de dois mil soldados mortos na luta contra o Apartheid os cubanos deslocaram até 50 mil homens na luta contra o Apartheid os movimentos negros aqui no Brasil não reivindicam a página cubana os intelectuais não reivindicam essa tradição Waldir e eu quero dizer pra todos que nos escutam aqui é impressionante que essa consciência cubana esse internacionalismo que o Waldir recordou aqui ele é forjado não por um internacionalismo proletário abstrato mas pela raiz do próprio configuração do povo cubano que tem uma enorme apreço conhecimento identidade com o povo africano mas não é um uma identidade que que é alegórica ou que se limita a um identitarismo abstrato ou mesmo burguês é algo que vem das entradas na luta contra o Apartheid eu lembro que ele monta esse cientista cubano que nós também trouxemos aqui que foi médico é um dos grandes da microbiologia lá em Cuba nada era pior pra nós internacionalistas do que chegar na mãe de um cubano tocar na porta com a bandeira e falar sobre a morte do seu filho em combate na África se eu não estou convocado 2.056 cubanos perderam sua vida lá Waldir com armas na mão lutando contra o Apartheid essa é uma página que todos os revolucionários da América Latina devemos reivindicar todos os chamados movimentos sociais tem que se espelhar nem vou falar dos médicos que o Waldir recolheu aqui mas desculpe sobretudo dessa imensa luta cubana pra fim do regime da Apartheid não por acaso né Waldir eu acho que a primeira visita que o primeira viagem do Nelson Mandela foi a Cuba não? exatamente a primeira viagem de Nelson Mandela como presidente da África do Sul foi a Cuba e eu lembro que tem um vídeo que vocês podem procurar o Nelson Mandela convidando o Fidel Castro pra ir à África do Sul essas histórias latino-americanas nós não podemos fazer política sem história nem inventar roda por isso que eu digo que a luta antirracista etc se nutre mais de Cuba do que dos Estados Unidos mais da África do Sul do que dos Estados Unidos mas a influência dessa luta antirracista from United States aqui no Brasil é muito estendida muito estendida e não é que a gente ignore a luta antirracial nos Estados Unidos mas ela tem muito mais relação com os cubanos que são olympicamente ignorados e a revolução cubana deu uma resposta tremenda à questão racial tremenda nós não estamos nós a questão racial aqui no Brasil ou qualquer país comparado com Cuba está em fraldas ainda como também a questão da mulher a questão dos operários dos camponeses a vida camponesa em Cuba Valdir tu sabe ela é infinitamente superior e mais bem cuidada do que a vida urbana em Cuba os cubanos tem um apreço muito grande pelas regiões agrícolas para que se mantenham etc e nem vou falar da saúde da educação da cultura de tudo a despeito das limitações então muito importante essas questões que o Valdir recordou aqui para todos vocês que estiveram conosco até agora eu queria agradecer ao Maicon que esteve conosco as perguntas sobre essa aula como o Maicon colocou aqui elas vocês mandem alguma nós vamos já selecionar tivemos aqui mais de 200 ao vivo o tempo inteiro maravilha e também centenas e centenas assistem a aula depois quero comunicar para quem tem amigos que a partir de hoje amanhã as aulas as primeiras começam a ir ao ar nós vamos liberando aos pouquinhos cada aula cada aula libera uma aula anterior então quando nós chegar na décima vamos liberar a segunda e assim sucessivamente e naturalmente até agora nós temos são 12 aulas temos mais 3 como sempre vou mandar a semana que começa o tema e a bibliografia queria agradecer ao Maicon Valdir pela aula sobre a Revolução Mexicana e pela contribuição importantíssima aqui sobre a Revolução Cubana e a todos vocês que estiveram conosco até agora um agradecimento muito especial nós já temos consciência que nós vamos dar sequência a esse curso com outra modalidade então avise aos amigos mantenham-se fiéis aí ao pé do canhão um grande abraço e até breve